Vamos falar sobre o assunto agora, sem citar o nome de empresas, sem citar o nome de produtos. A gente que acompanha há algum tempo o trabalho dos pesquisadores, dos produtores e eventos para esse Brasil afora, parece que o produtor busca um produto que seja eficaz no controle da cigarrinha. E com todo esse mundo de tecnologia que nós temos hoje, posso citar desde gigantes da bairro até pequeno, parece que o grande desafio hoje é encontrar um produto que realmente possa ser eficaz. Muitos não estão oferecendo ao produtor aquilo que estão vendendo. Isso são experiências minhas com os produtores. Por que é tão difícil conter essa cigarrinha do milho, tendo em vista que nós temos tanta tecnologia à nossa disposição? Paulo? Como eu disse hoje, inclusive aqui no evento, o controle da cigarrinha não se faz por um produto ou não se faz por um material genético, que também é uma outra coisa que provavelmente você vê no dia a dia, agricultores eliminando de vez alguns híbridos. Ah, porque esse milho aqui também não resolve o problema. O que resolve o problema é o conjunto de boas práticas. E quando eu olho na parte de inseticidas, que é a sua pergunta, eu diria para você o seguinte, Marcelo, o grande segredo aí é plano estratégico. O que eu preciso para o meu plano estratégico para que os inseticidas mostrem as suas eficiências? O que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso aumentar o meu conhecimento da biologia do inseto. Por quê? Porque o inseticida pode mudar a necessidade de inseticida, de qual inseticida colocar, em momentos diferentes da vida da praga. Então, eu tenho que conhecer a biologia dela para entender qual é a melhor ferramenta nesse momento da vida da minha praga. Começa por aí. Eu perco a eficiência por usar um inseticida errado. Então, eu preciso conhecer a biologia do inseto. Segunda coisa que eu preciso levar em consideração. Eu preciso, inclusive, conhecer melhor as ferramentas. Como eu disse hoje, quase ninguém lê bula. Bula, ela é, eu diria para você que a bula é o manual de instrução de uso de um produto. Então, eu preciso ler para entender quantas vezes eu posso aplicar um determinado produto no mesmo ciclo de cultura. Porque quando eu passo disso, eu também predisponho, inclusive, a pressão de seleção de resistência em insetos. Segunda coisa que bula me indica é o intervalo de aplicação. Eu deveria respeitar o intervalo de aplicação. Existem outras alternativas que a gente pode trazer para você como sugestão. E que são muito mais economicamente viáveis. Então, eu preciso entender disso e preciso entender o produto. Quer ver outra coisa? Eu também preciso associar o uso do produto ao momento que eu vou trabalhá-lo. Ou seja, para o manejo de cigarrinha, vai desde a emergência da cultura do milho, germinou, emergiu, colocou as folhinhas para fora, até no mínimo o período de oito folhas, que é o período do estádio vegetativo de V8, e para alguns materiais genéticos, até V10, V12. Esse é o período crítico da ocorrência da cigarrinha como vetor de transmissão das doenças. Eu preciso intensificar. Mas, quando eu olho esse período, eu preciso entender o ambiente. Uma das coisas que eu chamei a atenção aqui hoje, o que foi? A hora que eu aplico as primeiras aplicações, eu estou com mais de 90% do produto totalmente exposto a condições ambientais. Por quê? Porque eu ainda não tenho quase nada de vegetação do próprio milho. A planta está só começando. Então, eu tenho o quê? Ou eu tenho palhada, ou tenho, às vezes, palhada com erva daninha, o que é muito ruim, a erva daninha aí é muito ruim, ou eu tenho o próprio solo, quando nem palhada tem. E aí eu tenho que lembrar que fatores abióticos, como temperatura, umidade relativa do ar, a própria água de chuva, que eu estou rezando para chover, porque precisa chover para o milho nascer, eu estou rezando para ter calor, para o milho desenvolver, nas horas quentes do dia, o que eu vou ter? Alta pressão de vapor d'água. Promovendo o quê? No produto químico que está exposto. promovendo capacidade volátil do produto. E se o produto volatilizar, como é que vai funcionar? Não funciona mais, é um dia só, no outro dia não funciona mais. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Ou seja, Marcelo, nós temos que ter um entendimento realmente maior. E a grande pergunta que eu faço, então, agora no cast é o seguinte. Você realmente está disposto a ficar duas, três, quatro horas numa sala ouvindo a gente trazer todos os detalhes dessa informação? Esse é o outro problema. As pessoas hoje buscam soluções imediatas. Elas não querem aprender, grande parte, não posso generalizar, mas grande parte não está preocupada em aprender nada. Ela está preocupada em quê? O que eu tenho que fazer? Qual é o produto? Qual é o híbrido? Para a cigarrinha isso não funciona. Ou a gente realmente destina um tempo para sentar e ouvir uma apresentação no detalhe, para a gente entender todo o processo. E aí, acredito e posso afirmar, hoje eu vejo agricultores aplicando sete, oito, nove aplicações. Sabe o que significa isso? Prejuízo. Porque isso não resolve também. Isso não resolve, ainda piora. Porque ele pode induzir, inclusive, a outros insetos que não eram nem como praga importante se tornarem praga importantes. Pelo uso indevido. E aí, sete, oito aplicações, nove, sabe o que está acontecendo? Está depauperando o bolso do agricultor e não está resolvendo e não vai resolver. Então, vamos parar, nos conscientizar. Espera lá. Esse é um assunto que demanda investimento de tempo. meu em aprender como eu posso melhorar o meu manejo, mas manter a sustentabilidade ambiental e do meu bolso, porque senão eu vou quebrar e não vai resolver o problema. Ou você para três, quatro horas para a gente conversar, mostrar no detalhe e você criar o seu plano estratégico, inclusive para escolher os melhores produtos, os melhores híbridos para cada momento de plantio na sua área. Esse é o grande segredo. Legal. Você ouviu uma aula sobre milho e cigarrinha. Quem quer conhecimento, é só você entrar no portal ragricola.com.br e você vai ver uma série. São vários temas que nós vamos tratar com o nosso amigo Paulo Garolo. Você vai ter uma série de reportagens, porque a reportagem ficou grande. Então, nós vamos fazer por capítulos. Então, você vai poder ter conhecimento. A chave é essa, gastar tempo, conhecer essa realidade para que você possa ter lucratividade. Paulo Garolo, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo, pelo seu carinho. Foi um prazer revê-lo. Você que é uma referência para os agricultores no Brasil, foi um prazer falar com você. Fique à vontade para mandar a sua mensagem final ao nosso público. Obrigado, Paulo. Eu é que agradeço mais uma vez. viu, Marcelo, a oportunidade de estar aqui com você. Fiquei também muito feliz que você está com esse programa. Poxa, a gente se acompanhou há muito tempo. Você começou bem pequenininho. E olha aí a grandeza para onde você foi e para onde você ainda vai. Isso aí é a paixão pelo que você faz. E a seriedade com que você sempre trabalhou. E o recado que eu mando para os agricultores é que é um prazer estar falando com vocês. Não se sintam, às vezes, agredidos pela minha maneira de expressão, mas é que eu sou muito sincero, muito realista e espontâneo. E se tem uma coisa que eu também sou apaixonado, é em agricultura. Assim como você, agricultor, que persiste porque você é apaixonado. Conta comigo. Se eu puder te ajudar, pode me contactar. Grande abraço. Você ouviu, então, R.A.Cast, da Revista Agrícola. A gente, como sempre, vai seguir colhendo o melhor do campo. Obrigado pela sua audiência e até mais.